Setor de importados também registra alta nas vendas no mês de setembro. Tudo ainda muito tímido, mas já é uma boa notícia. Vamos aos números. As 15 marcas filiadas à Beifa, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, anotaram em setembro o último alta em suas vendas de 4,8% em relação a agosto. Já no comparativo com setembro de 2019, quando foram comercializadas cerca de 2.900 unidades, a retração das vendas foi de 0,4%. Com esses resultados, o acumulado dos primeiros nove meses do ano fechou com queda de quase 21%. Cerca de 19.900 unidades contra um pouco mais de 25 mil emplacamentos de veículos importados. A tendência de alta também foi registrada entre as associadas à Beifa, que também tem produção nacional. BMW, Kawacheri, Land Rover e Suzuki fecharam setembro último com cerca de 3.300 unidades emplacadas, total que representou aumento de cerca de 19% em relação a agosto de 2020, quando totalizaram quase 2.800 unidades e alta também de quase 12% antes de setembro de 2019. No acumulado do ano, o licenciamento de veículos nacionais das associadas à entidade ainda significou baixa de um pouco mais de 10%. Um pouco mais de 20.500 unidades emplacadas este ano, contra cerca de 22.900 veículos em 2019. Setembro foi o melhor mês de 2020 na totalização do mercado interno brasileiro, com quase 200 mil unidades emplacadas. Para os importadores e também fabricantes locais, o importante em setembro foi acompanhar essa tendência de alta do mercado. Além disso, outro fator de destaque foram os dados das vendas acumuladas do ano. Enquanto o mercado interno total a queda de cerca de 33% em nove meses, as associadas à entidade anotaram retração de cerca de 16%. Embora os números de setembro tenham sido de alento, depois de quase sete meses sob rigoroso impacto dos efeitos da pandemia por Covid-19 e do câmbio, a ABEFA confirma sua última projeção de vendas para o ano, de cerca de 28.500 unidades de importados e 29.500 mil veículos produzidos no Brasil. Com quase 6.200 unidades licenciadas, a participação das associadas à ABEFA foi de 3% do mercado total de autos e comerciais leves. No acumulado do ano, os veículos importados da ABEFA, com total de cerca de 19.800 unidades, representam participação de quase 1,5% do mercado interno. Somadas as unidades importadas e nacionais, com cerca de 40.500 unidades licenciadas, o market share das associadas à entidade é de pouco mais de 3%. Legenda Adriana Zanotto